Amor, eu tô aqui falando com vocês que, pra quem não sabe, eu sou lá da cidade, gente, de Três Rios, gente. Não é da cidade de Quatro Rios, não, gente. Eu sou da cidade de Três Rios, meus amores. Então, eu tô aqui, meus amores, barrendo a casa, meus amores, ó. Sou muito trabalhadeira, sou de uma família muito trabalhadeira lá de Três Rios, entendeu? Trabalhei muito, eu e minha família, ó, pra você ver como é que eu sou trabalhadeira, ó. Tô aqui, barrendo a casa, ó. De manhã cedinho, tô aqui, barrendo a casa, cuidando de tudo, põe tudo no lugar, ó. Comendo aqui meu pãozinho, ó, meus amores. Tá vendo ali um pãozinho, cedo? Porque eu tenho que ir com meu marido Tonho, meus amores. Ó, gostou do meu lencinho, meus amores? Eu tenho que ir com meu marido Tonho pra gente fazer lá umas coisas lá no lote, meus amores. Só que hoje nós vamos colocar gasolina no carro, meus amores, pro carro não pifar, meus amores. E vamos levar comida, sabe por quê, meus amores? Porque nós ficamos lá com fome, lá no meio do mato, é. Nós ficamos lá no meio do mato igual o Catitu, sem ter o que comer, sem ele e nem beira. Porque eu com minha muquiranagem, meus amores, tem que parar com isso, meus amores. Eu peguei e não coloquei gasolina no carro. Aí, sabe o que eu tive que fazer, meus amores? Eu tive que ligar lá pra minha irmã, Fura Fila. É, Fura Fila aí, que vocês conhecem, que vocês não podem falar o nome dela, meus amores. Aí, Fura Fila foi lá me buscar. Então, meus amores, eu tô aqui varrendo a casa, cuidando de tudo. Ó, meu caderninho aqui de anotação, meus amores, pra me anotar as coisas. Tá? Entendeu, meus amores? É, deixa eu colocar esse pano aqui, meus amores. Então, deixa eu varrer a casa aqui pra vocês, eu varrei na casa. Porque eu tenho que deixar tudo limpinho, né, meus amores? Porque eu sou de família limpa, sem mentira, sem fofoca. Eu não gosto dessas coisas de mentira. Sou uma pessoa muito séria, muito humilde. Ó, pra vocês verem como é que eu tô aqui, porque eu sou humilde. Vou fazer meu almocinho ali, das minhas panelas ali, tá vendo, ó? Ó, minhas panelinhas ali simples, entendeu? Então, meus amores, vocês viram aí que eu mostrei a vocês aí meu armário que eu ganhei das minhas seguidoras, das minhas seguidoras não, da empresa lá, que eu fiquei seis meses fazendo mexandai pra elas, meu amor. É isso aí, eu não contei não, meus amores. Mas eu fiquei seis meses fazendo mexandai lá pra ganhar uma cozinha planejada. É, vocês não sabem, ó, o sofrimento que eu passei. E foi seis meses na portinha da loja lá, fazendo propaganda. E tô aqui fazendo propaganda pra vocês, quem mora aqui na Rio das Ostra, vai lá na loja lá e compra lá. E fala que foi a Ana Rubia que mandou pra me ganhar um todzinho, acabou. Então, deixa eu barrer essa casa aqui. E vocês viram aí, meus amores? Ontem lá, eu assisti hoje de manhã, né, que eu não assisto esses vídeos aí. Mas eu assisti lá o vídeo lá da Guilmar Ferreira lá, falando que ela foi coragida. Gente, nós estamos coragindo, é um tanto de canais aí. É, não é só o da Guilmar não, é um tanto. E com tempo, vocês vão ficar sabendo que nós estamos coragindo. E nós estamos começando aí pelos canais pequenos pra depois chegar nos grandes, tá vendo aí? É assim que a gente faz. Você fica esperta aí. Guilmar Ferreira falou lá, meteu o sarrafo em mim aí, né? Eu aqui, dona Rubia. Uma mulher que não gosta de mentira, só gosta de verdade. É desse jeito. O povo fica inventando coisa aí que nós estamos coragindo os canais pequenos pra depois coragir os canais grandes. E minha filha, a Pathy, mudou pra casa dela aí. A Pathy mudou. Não tá fazendo vídeo porque tá sem internet. E eu tô aqui cuidando da minha casa pra trabalhar. É porque eu sou muito trabalhadeira. Não gosto desse povo aí que fica fazendo fofoca com o meu nome. Que eu sou uma mulher séria, entendeu? Só que eu sou pão dura lá, que eu fiquei lá no mato com fome. Mas isso aí eu não vou fazer mais. Ah, o Tonho tava ali assistindo ali os canais ali das... Das youtubers aí, da polêmica que gosta de ficar com o meu nome. É, nós assiste. Nós não é besta, não. Nós é esperta. Nós fica de zoe. Vocês pensam que nós não fica de zoe? Mas nós fica de zoe nelas, ó. E se nós pudermos coagir elas, nós coagimos. Nós não é besta, não. Nós não é fraca, não. Eu sou lá da cidade de Três Rios. Eu queria ser da cidade de Quatro Rios. Ah, outra coisa aí. Teve um youtuber que falou que eu gosto de funk, de rock, de cachaça, cerveja. É, de novinho, essa mulher aí que é, diz que é a Rose Franco, né? Que o canal dela agora é a Rose Franco. Falou que eu gosto de novinho, de funk e cerveja. Gosto mesmo, gente. É o meu aqui com esses olhos virados aqui, ó. Mas eu sou boa de lábia nos novinhos, ó. Os novinhos caem na minha. Porque eu sou linda de bonita com essa carinha de 30 aqui, ó, que eu tenho. Então, os novinhos caem dentro, entendeu? E aí, de vez em quando, eu solto a notinha de 50, porque é muito difícil, mas eu solto a notinha de 50. Então, os canais aí de polêmica, você fica com cuidado aí comigo, porque eu sou perigosa. É, dá pra perceber. Você já deu pra perceber aí que eu sou perigosa, né? É, é, eu sou fingida, dissimulada. É, quem não percebeu, vai perceber. Só que tem uma amiga aí, uma amiga minha aí, que falou que não viu defeito de mim. Ela é cega, né? Que não... Dê na Rúbia, eu procuro defeito na senhora e eu não acho. Tá cega, né? Tem que usar um óculos de muito grau pra enxergar os meus defeitos. Porque muitos já enxergaram e essa meus amor aí não enxergou ainda. Mas você vai enxergar meus defeitos, viu, meus amor? Não se preocupe, não. Que em breve. Então, gente, ó. Bom dia. Meu nome é Rose Franco, do canal Rose Franco, de agora em diante. É Rose Franco, do canal Rose Franco. Um beijo pra vocês e tenham um bom dia. Uma resenhazinha antes de trabalhar mais do que a Guiomar Ferreira falou ontem no vídeo dela, gente. Com certeza tá acontecendo por aí. Fui, tchau.